Semear solidário, sementes e mudas para a continuidade da vida. Essa é uma ação promovida pela Emater Ascar de coleta de sementes e mudas para doação aos municípios e regiões afetados pelas enchentes no estado. Na região norte do estado, a campanha já está a pleno vapor. Confira! Com o intuito de estimular a produção de subsistência e formação de vínculos com as famílias rurais atingidas pelas enchentes, auxiliando na reconstrução dos jardins nessas propriedades, como forma de promover a segurança e soberania alimentar e melhoria da moradia, a Emater deu início à campanha Semear Solidário, sementes e mudas para a continuidade da vida. Ações realizadas na região norte do estado foram inspiração para a campanha. Agricultores já estão mobilizados e fazendo suas doações de sementes e mudas. Emater Regional Frederico Westphalen, aderindo à campanha estadual Semear Solidário. Aqui na nossa região, onde temos os nossos projetos regionais, Jardins do Norte Gaúcho, Produz o Seu Alimento e Colha Saúde, queremos contribuir com as regiões afetadas pela enchente, com as sementes. Sementes com muito carinho, sementes que os agricultores da região estão destinando para aquelas famílias que talvez perderam até mesmo as sementes e mudas nos seus porões, no seu galpão. E a subsistência, a gente sabe o quanto ela é importante para a nossa saúde, para a renda. E nós vamos fazer parte dessa campanha estadual Semear Solidário, Emater Ascar Rio Grande do Sul. As pessoas que perderam tudo lá na enchente, e a gente ainda tem o feijão, vamos dividir com eles. Eu preparo uma das sementes para plantar, cozinhar e ainda vai sobrar um pouquinho para nós dividir com eles. Estamos concluindo o carregamento de donativos coletados na região do Frederico Westphalen através do programa Semear Solidário. O programa é este que nasceu da iniciativa dos nossos colegas da região e que tem como objetivo destinar sementes, mudas, para as famílias de agricultores que foram atingidas pelas enchentes neste ano no estado do Rio Grande do Sul. Esta é a primeira carga que vai ser destinada e muitas outras que a gente está já programando para os próximos dias. Através desta ação, nós vamos levar até as famílias sementes e mudas para recomeçar a produção de produtos de subsistência para alimentação, assim como plantas medicinais também, para o cuidado com a saúde da família. Enfim, é um recomeço e a Emater está fazendo esta ação importante e que visa também a qualidade de vida, a segurança e a soberania alimentar das famílias. Cada semente doada é uma nova esperança para essas famílias. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Faça parte você também!